Família de uma idosa de 62 anos procurou a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo. A idosa, ela está internada lá no HGE, o Hospital Geral do Estado, desde janeiro, à espera de uma cirurgia ortopédica. O motivo da longa espera é a falta de vagas em hospitais especializados. Acompanhem com a Maria Maciel. Quem tem um parente internado no HGE, o Hospital Geral do Estado, aguardando uma cirurgia ortopédica, sabe o quanto é angustiante essa espera. E é o caso da dona Rosilene, de 62 anos, internada desde janeiro e sem previsão de realizar a cirurgia. Aqui do meu lado está a Josiane, que é cuidadora e está aqui no hospital acompanhando a dona Rosilene. Como é que ela está? Ela sofreu um acidente e precisa de que cirurgia? Precisa fazer a cirurgia do fêmur, porque precisa de uma plótese, de uma placa. E desde janeiro, o que eles dizem para a gente, que estamos aguardando vaga. E é angustiante, porque ela já não aguenta mais. Todos os dias ela chora, ela é psiquiatra, ela toma remédio para depressão. E não aguenta mais, porque todos os dias ela continua aqui a mesma história. E também o hospital de Cururipe está se negando a fazer a cirurgia dela. E o médico fala todo dia que estamos à espera de uma vaga. E qual que é a justificativa? É que não tem vaga para transferi-la? Que não tem vaga, que está guardando uma vaga. E qual que é a preocupação de vocês? Porque hoje ela está precisando dessa cirurgia, mas está adoecendo de tanto ficar nessa espera aqui dentro do hospital. Sim, ela está ficando depressiva cada vez mais, né? Porque ela já tem a depressão, mas tem um momento que ela se desespera dia e noite, ela chorando. 24 horas ela chamando os enfermeiros, os médicos pedindo remédios tanto instante por conta da dor. E na cabeça dela ela acha que não vai mais sair daqui. E por isso vocês estão fazendo um apelo para ver se consegue rapidamente essa cirurgia, para que ela possa voltar a ter uma vida normal. Sim, para que ela possa voltar para a cadeira de roda dela, porque ela não andava, mas a gente podia colocar ela na cadeira. E hoje a gente não pode mais fazer nada com ela. E todos os dias é isso. O quarto se renova, novas pessoas entram, as pessoas vão embora e ela é a única que ficou. Então ela é acamada? Ela é acamada, não anda. Ela precisa da cirurgia para que a gente possa colocá-la na cadeira. Então, olha, esse é o apelo então da Josiane, que está aqui acompanhando a dona Rosilene, de 62 anos, que está à espera dessa cirurgia do fêmur. Nós procuramos a direção aqui do hospital HGE e em nota a assessoria informou o seguinte. Diz que a dona Rosilene Andrade Melo Moreira, de 62 anos, ela recebeu os primeiros atendimentos aqui na unidade hospitalar, foi estabilizada e permanece internada sob os cuidados da equipe multidisciplinar e que está aguardando uma vaga num hospital especializado que seja conveniado ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. É uma cirurgia de alta complexidade e diz que está aguardando então para que ela possa ser transferida. Então essa foi a resposta do HGE em relação ao caso da dona Rosilene. Mas o que a gente espera aqui, a família que fez esse apelo, é que isso seja resolvido o mais breve possível para que ela possa então voltar a ter uma vida normal. Do Trapiche da Barra, Maria Maciel. Olha, assim como em outros casos de pacientes que estavam aguardando há meses por uma transferência, eu espero que a dona Roseli tenha essa mesma sorte já a partir de amanhã, né? A gente fez o apelo hoje aqui no Cidade e com essa grande audiência, eu tenho certeza que o pessoal lá do HGE e também da própria Secretaria de Estado da Saúde está se mobilizando para fazer essa transferência, porque afinal, gente, são mais de três meses esperando por uma cirurgia. Ela está internada desde janeiro, não é fácil o que essa família está passando, tá? A nossa expectativa é que isso se resolva o quanto antes. Quem sabe amanhã a gente tem notícia boa sobre esse caso, né? Vamos continuar acompanhando.